Isso aí é o que as marcas fazem. Inclusive as grandes marcas fazem isso. Você acha que a Nike tem fábrica no mundo todo? Tem não. A Nike desenvolve o modelo. Desenvolve o modelo. E manda para fora. Manda para terceirizar do jeito dele. As marcas aqui de Brasília. Eu não conheço uma que tem tudo deles. Nenhuma. Nenhuma tem tudo. Tem o corte. Tem a facção. Não. Tudo ele terceiriza. São passos. E onde a gente entra lá. É porque é o seguinte. Se um desses quatro pilares aí é o corte, a modelagem, a facção, que é a confecção e a pintura der errado, para o cara que está começando uma marca, é muito fácil ele desistir. O modo fêmea. É muito fácil ele desistir. Então assim, a gente orienta e direciona os caras justamente para isso não acontecer. Porque é muito ruim para a gente o cara começar um projeto desse e esbarrar lá na frente. Ó, não deu certo a costura, não deu certo a pintura e o cara geralmente começa com pouca grana. Então assim, se um desses aí dá errado, o cara não vai voltar lá na loja para comprar mais não. Ele não vai voltar. Então assim, o nosso papel é justamente isso. Orientar o cara para esse caminho se encurtar. Porque o que tem que acontecer? Ele tem que comprar a malha rápido, tem que comprar a malha, tem que cortar, tem que fazer, tem que estampar, tem que botar para vender. Para depois voltar lá na loja para comprar a malha, para levar para o corte, para levar para a costura. Um ciclo. Aí vai acontecer, vai acontecer uma hora, o que vai ter? Vai ter, ele vai estar comprando malha, já vai ter camiseta dobrando, já vai ter camiseta estampando lá. A máquina vai começar a rodar. É isso que a gente faz lá justamente para o cara não perder grana. Isso aí é certo, certo, certo. O Rivas aí, ele pode... O Rivas, o Rivas. O Rei. O Rei pode falar que ele tem uma indústria, a fábrica dele, pô. Ele pode falar. Ninguém precisa saber que um cara que... Um corta, um estampa, um tigre, não. Está na fábrica. Agora todo mundo já sabe. O produto final que é o que interessa. Mas a parada é muito louca, é esse processo aí. É o produto final que interessa. Quando o Rei chegou lá com a peita dele, eu falei assim, puta que pariu, viu? Pô, fina, fina, golinha alta. Pode crer. É outro Nike, né? Não, ficou da hora, da hora, da hora. Doido, doido. Um dia desse aí, ele até me ligou aí, falou que vinha na praça, mas é mais barato. O que eu te falei? Que ia dar ruim. É porque é justamente isso, né, mano? Porque não é só o mais barato, não é só isso. É, velho, é porque assim, quando você começa com um produto de qualidade e de repente essa qualidade, ela cai um pouco, mano, o consumidor final, que é aquele que você quer ter sempre ali contigo, ele sente. Salve, salve, rap maníaco. Salve, família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É pra dar um podcast. Paz.